Neste vídeo irei responder qual o melhor controle para se jogar no Playstation 2 Lembrando que cada controle atende uma necessidade diferente Então vamos já começar para exemplificar isso Bom, temos esse controle aqui, genérico, de fio Você encontra ele, isso aqui é da Innova, mas você encontra ele Diversas marcas, diversos preços, diversas aparências Ele é relativamente barato o preço dele Você encontra na faixa de R$20 a R$40, dependendo do lugar Bem, isso aqui você vê que tem dois analógicos Uma coisa que você tem que tomar cuidado é que as vezes o controle que vem assim camelô Só tem analógico de um lado, então o controle fica muito pesado de um lado e muito leve do outro Mas isso depende do uso, se você gosta da função dele é bom ficar de olho Bem, os botões dele são ok São médios, não são nem aqueles botões rígidos, nem aqueles botões macios Mas dá para o gasto O seu analógico é um pouquinho mais, isso já é um pouco mais rígido mesmo E suas setas são bem duras Também no seu uso pode ser que seja bom ou não Bom, vamos aqui a segunda escolha Este aqui é o controle sem fio para a profissão 2 Lembrando, dois detalhes O controle é a pilha E para ele funcionar, você vai precisar desse conector aqui Mas bem, este controle é parecido com o outro Tirando o fato que ele é sem fio Seus botões são mais rígidos que aquele Suas setas são também rígidas E seu analógico, eu já fiz um vídeo falando sobre ele O seu analógico tem um problema Para jogos de mundo aberto Ou jogos de FPS Esse analógico não é bom Porque tem uma folga Entre a manete e a borrachinha Então, exemplo, se você mexer um pouquinho só O boneco vai ficar rodando mais que o pior da casa própria Então, tem que pensar bem Porque, tipo, dependendo da sua situação Se você tem o PS2 longe da TV Esse controle é ótimo Jogar como se fosse um Xbox 360 O PS3 sem fio é muito bom Mas dependendo do jogo Pode ser que não vale a pena Principalmente em jogos que você tem uma mira Milimétrica Então, você escolhe E bem, vamos aí Bom, falando do preço Esse controle aqui Você encontra na faixa de uns Quarenta, cinquenta Até uns setenta reais Dependendo da região E dependendo de onde você procurar Bem, você Pelo preço, você avalia Exemplo, até cinquenta Eu acho que vale a pena Depois disso, eu acho que é Muito para um controle simples Lembrando que também Tem modelos que são a bateria Mas eu ouvi falar que a bateria Os modelos que são a bateria A bateria dura muito pouco Então, tirem suas próprias conclusões Bom, agora vamos aqui Ao controle Esse aqui é o controle Original Esse aqui é o controle Oficial do PS1-2 Bom, esse controle Não tem muito o que falar dele Os botões são confortáveis As setas são ótimas O analógico é cirúrgico Mesmo com dez Quinze anos de uso O analógico é perfeito ainda Os gatilhos Não, nesse caso não são os gatilhos Os L2-R2 Isso aqui não é gatilho São confortáveis Esse controle aqui tem uma função Especial que os outros controles não tem Que é como se fosse um freio de carro Se você aperta o X com um pouquinho de força Dependendo de alguns jogos A ação é feita com uma força Se você apertar com mais força A ação é feita mais forte Isso é uma coisa específica desse controle original Eu queria ver que hoje em dia Não haja controles em paralelo Os que tem essa função O acelerômetro, o giroscópico Então Dependendo do jogo Há jogos que são poucos Mas que só funcionam com controle original Agora na cabeça eu não estou lembrando de nenhum Mas eu sei que tem jogos que só funcionam com controle original Bom, o problema com controle original é simples É dois Primeiro Ele não fabrica mais Ou seja, você não irá encontrar ele Vendendo nem em loja oficial Nem nada E a segunda situação é o preço Ele custa na faixa usada Bem conservada Então de uns 100, 150 reais Então Você tem que avaliar Por exemplo Se você quiser jogar Dragon Ball Budokai 3 Budokai TK 23 Jogos God of War Jogos que você tem que apertar bastante o botão Girar bastante o analógico Não vale a pena Porque você vai escangalhar um controle bom Numa coisa assim, boba Então Para essas situações vale muito mais Você comprar um controle desse aqui Mais simples De 20, 30 reais Porque tipo Aqueles jogos que giram o analógico Aperte o X Vale muito mais a pena Você Se for ingressar um controle Inguisse esse aqui Que você acha baratinho Então é isso Bom, espero que tenham gostado do vídeo Nos vemos na próxima